Um grave acidente ontem na rodovia 122, quase ali no troncamento com a 251, entre um Honda Civic e uma carreta, acabou trazendo muita tristeza para uma família. Vamos pegar mais informações. A vítima que não resistiu e os feridos nesse acidente eram ocupantes do Honda Civic. Vamos saber agora mais informações, o local onde aconteceu, em que circunstância ocorreu e fotos do local no momento do socorro. Acompanhe o vídeo. E se a gente começar, já deixa o seu like, aperta o joinha para fortalecer o nosso conteúdo, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Então vamos lá pessoal, esse é o plantão informativo aqui do nosso canal. Ontem ali, bem no trevo de ligação ali, próximo ao trevo de ligação, da BR-251 com a BR-122, ali em Minas Gerais, próximo a Montes Claros. Uma carreta que ia sentido já na BR-122 e o Honda Civic que vinham ali por Montes Claros. Vocês veem aí o trevo de ligação, imagens aí do canal Rotas do Nordeste. Acabaram colidindo de frente após o Honda Civic rodar na pista. Estou mostrando aqui, ó, imagens que foram enviadas aí, chegaram para nós aqui. Fazer um agradecimento mais uma vez aí ao Moraes, do canal Moraes na BR, que trouxe essa informação para nós. Maiores informações a gente coletou ali no site oliveirajunior.com.br. Falei, gente, mais do Honda Civic. Então, como eu falei para vocês, nesse acidente tiveram quatro vítimas todas do Honda Civic, dentre elas um bebê de seis meses que não resistiu, infelizmente, e estava fora do veículo, inclusive, depois do impacto. Uma criança de três anos que estava sentada na cadeirinha, estava presa na cadeirinha, sofreu apenas ferimentos leves, graças a Deus, no rosto. Passageira de 22 anos precisou ser retirada ali, né, nas ferragens. Ela foi socorrida e entubada ainda no local pelas equipes do SAMU, como vocês podem ver aí, ó, muitas viaturas do SAMU prestando socorro nessa ocorrência. E o motorista também sofreu ferimentos e foi levado também ao hospital. Todas as vítimas foram socorridas ali aos hospitais próximos da região. As informações que nós temos é de que o motorista da carreta nada sofreu. Essa rota onde aconteceu esse acidente, justamente aquela chamada Rota do Moraes, que a gente está falando bastante aqui no canal, que é a via de ligação entre o trocamento da BR-251, onde começa o 122 ali, né, 251 com a 122, para poder sair em Janaúba, Guarambi, Maracais, e sair lá em cima, na 116, perto de Milagres. Eu vou deixar o vídeo com detalhamento dessa rota todinha lá na tela final e no primeiro comentário fixado. Agora a gente tem uma imagem mais aberta aí, ó, que mostra a carreta. O Honda Civic rodou, bateu nessa carreta e parou ali. Infelizmente, o bebê de seis meses acabou não resistindo. Lembrando que esse acidente aí ocorreu na madrugada do dia 5 de janeiro de 2024, ali próximo ao trevo da BR-251. E aqui, pessoal, próximo à ligação do trevo da BR-251 com a 122. O carro ia sentido BR-251, né, sentido Mães Claros, e a carreta ia sentido Janaúba. Então vocês podem ver aí, ó, que aparenta a pista estava molhada, choveu muito na região, inclusive vou passar para vocês aqui agora a previsão do tempo lá na região de Montes Claros, ali em Janaúba, para os próximos três dias. Então a previsão ali para a região de Montes Claros foi onde aconteceu esse acidente aí, hein. Para hoje, 25 milímetros de chuva, sol com luz durante o dia, com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Pode ser que você pode pegar aquela chuva de uma hora para a outra, aquela chuva forte, só para aparecer entre nuvens. 25 milímetros de chuva, muita água, hein, pessoal, se for concentrada. Para domingo, dia 7, 20 milímetros de chuva, já diminui um pouco, mas também a previsão é a mesma, chuva a qualquer hora. Então bastante atenção aí. E para segunda-feira também 20 milímetros de chuva, só com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Então o que isso quer dizer, pessoal? De repente você está andando ali e pode pegar aquela pancada de chuva inesperada, tá? Então bastante atenção, as estradas estão muito cheias, pistas escorregadias. Cuidado com a manutenção do seu carro, principalmente a questão de suspensão. Você está andando com o carro pesado e aquela região ali, ela é caracterizada por muitas ondulações. Então pode ser que se a suspensão não estiver muito boa, você pega uma ondulação daquela, o carro pode dar aquela chamada traseirada e acabar rodando e ocorrer uma situação como essa que ocorreu. Não estou dizendo que esse foi o motivo, as causas ainda vão ser investigadas. Mas o fator suspensão e pneus gastos, mais pistas escorregadias e chuva são fatores aí que podem contribuir muito para um tipo de ocorrência dessa. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. Já peço, se ainda não deixou o seu like, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e acompanhe o nosso vídeo hoje, às duas da tarde, sábado e domingo às sete da manhã. Vídeos de segunda a sexta, às quatro e meia da tarde, também aqui no canal. Falando para você, motorista que vai viajar de carro. Tchau, tchau. Fui.